Opa, bom? Vamos ver aqui, fantasmático, bem 10, medo do Unrap com enchida, então vamos lá, 3, 1 e play! É estranho pensar, que existe coisas do além, um fio na barriga bem, bem, me tira da chão, fala se tá tudo bem, parece que vi um fantasma, porra que te assombra, pra luz acordar, você é um susto de matar, não confio na sua sombra, ela te trairia, se eu tivesse uma chance, te pega seu lugar. Caralho, olha isso, mano! Caraca, olha os esquemas! Muito foda, velho! Música 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 Caralho, muito foda, mano! Caraca, velho, ficou muito bom, velho! Mano, o Anny e o Enshida arrasaram na música, ficou muito foda, muito foda mesmo! Mas, esse é o meu vídeo, espero até gostar, gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo, ok? Ativa o sininho, aceita todas as notificações, eu fui, tchau!